A CIDADE NO BRASIL Pode ser que eu consiga reverter essa situação. E aí? Cumpriu a missão com a família e encontrou o Julian? Você guarda segredo? Você não faz ideia. Eu encontrei há meses. E não contou pra Lily? Eu não contei pra ninguém. Eu queria viver um pouco antes de voltar. E agora que voltou? Não sei, Val. Eu não consegui nem sair ainda dessa cama aqui. Eu te conheço. Você vai acabar trocando a localização do Julian pela sua liberdade com a Lily. É uma boa ideia. Eu... Eu devo fazer isso. Você é uma alma doce. Sempre foi bom comigo. Como um irmão. Mas Julian é o demônio. Não posso deixar Lily trazê-lo de volta. Eu... Se inscreva no canal.